E o nosso passeio hoje, galerinha, é com muitas emoções. É no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro. E pra você que não conhece, aperte o cinto e vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite a cada um que é inscrito ao meu canal. E pra você também que tá chegando agora, se inscreva, compartilhe e deixe seu gostei. Galerinha, eu venho pedir pra vocês, neste vídeo, que vocês me ajudem a compartilhar para os seus amigos. Para que o YouTube reconheça o meu trabalho aqui no canal. Então, galerinha, por gentileza, se inscreva, compartilhe, deixe o seu gostei, comentem. Vê o que vocês estão gostando aqui no canal. Eu peço pra vocês, encarecidamente, beijos e um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Amém. 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 Amém.